Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra um boxingzinho de mais um copo Stanley Não é um copo, dessa vez é a térmica, mano, Mate System, né? Mate System, mano, ele tem 1,2 litros, né? Enfim, mano, garrafa térmica, Mate System Eu já fiz um boxing aqui, inclusive, essa daqui, ó, é o... eu não sou péssimo em nome, tá, gente? Mas é o Flip Stray, Flip Stray, ó, o Rafa usa pra pegar água, eu usei muito na minha viagem, né? Que eu fiz aí um vlogzinho de férias, eu comprei justamente por causa disso Vou mostrar pra vocês, mas antes de mais nada, deixa o like, se inscreve aqui no canal, mano, dá aquela força, aquela moral Lembrando que tudo que eu mostrar aqui, que eu vou falar, o link pra compra vai tá na descrição Ele tá baratinho, porque eu já conferi, então, link na compra na descrição Gente, assim, vamos lá, vamos conversar Esse negócio é sensacional Quem não tem um copo Stanley original, só lamento Não, brincadeira Mas, cara, assim, ó, eu sei, parece frescura Você que tá pesquisando a primeira vez, fala, ah, mano, mas ele só armazena água gelada ou quente Cara, não é só isso, mano, o negócio é sensacional mesmo É tipo, tu bota gelo aqui, vai tá dois dias, o gelo vai tá aqui, tá ligado? É um negócio incrível E esse aqui é mais incrível ainda, porque ele é 1 litro e 200, né? 1,2 litros E, cara, mantém quente por 30 horas Frio por 30 horas e com gelo até 4 dias Sim, ele mantém mesmo Então, vamos lá Vocês já viram esse aqui, né? Esse aqui é o modelinho O vídeo tá aqui, mano Clica nesse vídeo aqui, ou link na descrição Mas é só botar Rafa Nunes Stanley que vai aparecer aí E esse aqui é o meu favorito Eu peguei nessa cor aqui Porque tá em promoção Link na descrição Mas o foco não é esse copo O foco é a garrafa térmica Então vamos lá mostrar pra vocês aqui, ó Ah, uma coisa muito importante Me segue no Instagram, é arroba Rafa Nunes Qualquer coisa me chama lá que eu tiro a dúvida de vocês Vamos lá Eu peguei essa cor que eu achei linda, mano A cor mais bonita Ó, pra quem quer ver Matte System The High Precision Flow Garrafa térmica Matte System Diz ali, ó 30 horas quente, 30 horas frio Ou 4 dias com gelo Ó, mais especificações Medium 1,26 ou 1,2 litros Aqui tá a história da Stanley Aqui, mano, ó Rolha de alta precisão Garante direcionamento perfeito de água quente Para preparo de mate Então ela já é específica pra isso, ó Diz ali, ó Recomendação de uso Para obter a melhor experiência Ao matear É recomendável que a água esteja abaixo de 90 graus Ainda diz, ó Livre de BPA Aço inox Parede dupla de isolamento a vácuo Tampa com parede dupla Serve como cuia Não vaza Seguro no lava-louças E rola de alta precisão com gatilho Dispensa Essa regulagem Cara É isso, mano Ó Essa é a versão preta Eu confesso pra vocês Que a preta não me chamou tanta atenção Essa aqui E a verde musgo Nossa Linda demais Vou mostrar aqui pra vocês, ó Selinho Stanley Sim, é original Comprei na No link que tá na descrição Ó, gente Pra vocês verem, ó Quando vocês forem comprar Ó Stanley, tá? Todos comprados aqui na Amazon Link na descrição Vamos lá Ó Já vem todo cheio do Paranauê Aqui, ó Como é que eu puxo aqui Você no meu nariz Ó Tem até um manual, ó, gente Pra dizer Ah, o que que tem na caixa? Tem um manual aqui Pra vocês verem Manualzinho da Stanley Inclusive eu acabei de rasgar o manual Mas, ó Stanley Cuidado de utilização Vai mostrar como é que funciona Ah, tem várias línguas aqui Deixa eu ver o português Linha de água Advertência Não utilize com gelo seco Produtos lácteos Ou bebidas Ou alimentos Gasificados Ou fermentados Fazer isso pode gerar Acúmulo excessivo de pressão E levar a um mau funcionamento Da tampa Ou seja Não mete refri aqui dentro, tá, gente? Aqui tem um mosquito Matei? Não Matei Só pra dizer que eu não matei Ó, matei mosquito aqui, ó Ao vivo Foco Ó Mosquitinho morto Enfim Desculpa aí pela Pela distração Mas Não usem Leiam, né Pra que que serve Cara Aqui temos a nossa Mate System Eu adorei Essa alça aqui, ó Tem uma regula Ela fica assim, né Ó Ela fica assim Você pega ela E chaplau Eu achei a cor mais linda Mano Como eu digo pra vocês, ó Eu já Já usei, né Então por isso que ela tá assim É um Fake unboxing Mas, ó Stunley Bonitinho Stunley aqui, ó Bonitinho Ó como é que é bonito, mano Os detalhes aqui dentro, ó Mostrar os detalhes, né, mano? Você tá maluco, mano? E aqui, ó Pra vocês verem Se abre aqui, ó Baderoso que há Ó o que eu quis dizer Com precisão, ó Ó Você vai abrir aqui Chaplau, mano, ó E aqui serve pra você pegar, ó E, ó Simplesmente Tem um pouquinho d'água ainda Mas você vai pegar Fechar Ó Não sei se vai pegar O barulho que fez Mas olha como é que Já o que é precisão, mano Vamos abrir ele aqui Você vê que o negócio É pesado, gente, ó Vê se vai pegar bem Deixa eu Focar no negócio, não, hein? Ó É bem grosso mesmo Tem um símbolozinho Da Stunley aqui, ó Um negócio de alta precisão Como é que funciona, né? Ele é bem rusqueável E, ó Tem um clack, ó Que trava mesmo, ó Enfim Isso aqui É o que vai aqui, né, mano Você, ó Fechou Não precisa ficar rusqueando Até fechar Eu usei bastante Pra tomar água Mas dá pra usar De cuia, né Cara Pra camping Água Ah, mas eu quero Tomar mate Beleza, mano Mas água, tá ligado? Porque vai manter a água Geladona Não vaza Ó Fechei Poisorei aqui, ó Pra não ficar assim, né Fecho assim E Perfeito Não tem o que falar Então Esses são os meus dois bebês da Stunley Eu ainda quero copo Inclusive Me manda aí, Stunley Tô falando muito bem, mano Tô gastando meu dinheiro Que eu não tenho com o Stunley Mas enfim Vou mostrar o site pra vocês aqui Então Segura aí, bebê Segura aí Aqui, ó Estamos aqui no site da Stunley Essa garrafa térmica Made System, né A minha que eu tenho Aqui, ó A cor mais bonita Na minha opinião Ah, vou deixar o link Na descrição Sim, é produtos Originais da Stunley É só você ver aqui, ó Tem outros copos Esse aqui é o copo Que o Rafão queria, ó Tem esse Verde musgo Enfim Copo da Stunley O que mais tem Esse é o clássico, né, mano O clássico copinho Tem o que o Rafão comprou Que é o Flip Stray Mano, olha o tamanho Ele é grande Eu carreguei Eu carrego pra tudo Quanto é lado, mano Esse aqui Ele tem um biquinho, ó Rapão, toma Pra se hidratar Tem essa cor Que eu acho linda, mano É o Sharko Cara, eu queria Comprar essa cor, mano Eu comprei, na verdade Amarela Porque na época Estava mais barato Quando eu comprei, né Mas agora Está tudo 2,95 Linda também Lindas, lindas, lindas A Lagoon E a Sharko Eu acho que a Sharko Ainda está mais bonita, mano Aniversário do Rafão É dia 5 de fevereiro, hein Agora 2024 Banda aí Mais o Pix Mentira Mas brincadeira Essa parte Link na descrição Cara Tem versão Kids Olha Eu achei top demais Pra levar a aguinha gelada Pro seu filho O suquinho gelado Vale a pena, mano Vale a pena Sim, é um valor caro Mas pra ter um negócio De qualidade Camping Vocês acham Várias coisas Kit Prensa Cara Literalmente Você acha tudo Bar Hidratação Ah É pra se hidratar Tem a térmica Quick Flip Classic Aqui eu tenho Inclusive Esse copo Quincher Quincher, né Que eu acho sensacional A garrafa Flip Stray Né A minha É Meu Deus me fugiu A Flip Tumblr Térmico Flip Stray Essa aqui é só A garrafa térmica Flip Stray Tem o copo Quincher 2.0 Que é lindo também Cara, tem vários modos Vários modos Vários tipos Aí vai Pro que você quer, né Essa rosa aqui, mano Nossa A Cream No momento Esses não estão disponíveis, né Você tem que ver O negócio Dejeitos também Vamos ver aqui, ó Cadê Essa aqui, ó Copo Quincher Tem essas cores, né, mano É carinho Mas esse aqui é um que o Rafão Queria também Ter seguro assim, né Tipo um copo mesmo, mano Pro inverno Nossa Vai ser uma delícia aqui Mas aí tem pra tudo, tá, gente Cada Cada tipo E a loja da Stanley Na Amazon, tá Então o link Que você não tá pegando É confiável Daybreak Café, ó Ah, eu quero tomar café A linha de café Então vai ter Mug térmico Camp Mug Stanley Vai ter O tipo Pra café, mano Isso é legal Caputino Com pires, mano Que legal Mug térmico Neverlake Isso é que é legal, mano Vamos ver O invernozinho Cara Eu só penso Que desliça É 250ml Então literalmente Um cafezinho, mano Literalmente cafezinho E deve manter Gelado Assim, ó Ou melhor Aquecido Demais, tá ligado Demais Temos Temos térmicas Copos Mas esse mug térmico Cara, me ganhou, velho Me ganhou Ele tem todo um Negócio, ó Temperatura quente 250ml Mas tá valendo Mas tá valendo demais Mano Pra te levar O cafezinho Toda uma mecânica Pra não vazar Gostei, mano Gostei Esse aqui também É bem legal É tipo uma xicrazinha Pop Mug Stanley Já é um pouquinho Mais parrudinha 350ml Ela é aberta Abertinha Ali, ó Pra um camping Pra um negócio Top demais Demais Enfim Vou deixar aqui Na descrição Pra vocês Espero Aqui, ó Do fundo Do coração Vocês tenham gostado Desse inbox Eu usei Eu deixei água gelada Por 2, 3 dias Um resort E, mano Muito bom Isso aqui A Fon usa mais Pra água Eu falei Aqui eu não vou botar Nada Aqui eu uso De vez em quando Pra botar um energético Um negócio Um refrezinho E... É muito bom Só que Meu único ponto fraco Nesse aqui É que ele tem Ele vaza, mano Se eu girar de ponta cabeça Ele tem um buraco Ali, ó Vai focar aqui, ó Mas, enfim Ele vaza Inclusive, vaza hoje Na minha mochila Porque eu liguei ele assim Ele começou a vazar Fica a dica aí, então Esse aqui não vaza Pelo amor de Deus Esse aqui é muito bom Pode deixar virado Mas, Rafa Só tá usando pra água mesmo Porque dá dó De botar qualquer outra coisa aqui Então, gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece Deixe o like Se inscreve no canal Links pra comprar Na descrição Qualquer coisa Me chama no Instagram E a gente troca um papo lá Então, valeu Falou e fui